A Prefeitura de São José dos Campos anunciou hoje de manhã que não vive mais a epidemia de dengue. Quem traz as informações a respeito deste assunto ao vivo para nós é a repórter Maria Clara Andrade. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Gianda. Boa tarde a todos. Exatamente, a cidade está fora da epidemia de dengue, Gianda, porque houve uma redução drástica no número de casos registrados na última semana. Essa redução foi especificamente de 96,5%. Nos últimos dias foram confirmados 7 casos e no pico da doença, no período mais alto do número de casos, eles chegaram a registrar em 7 dias 1.428 ocorrências. Lembrando que a nossa região já registrou 16 mortes e tem aí um total de 4.200 casos de dengue. Voltando a falar de São José dos Campos, 4.800.000 reais foram investidos em ações de combate. Dentre eles, foram realizados 21 arrastões, recolhidos mais de 300 toneladas de objetos que serviam como criadouros do Aedes aegypti. Foram também aplicadas 134 multas, a maioria por acúmulo de lixo. E a partir do próximo mês, a Prefeitura se prepara para fazer aí a segunda avaliação de densidade larvária de 2015, para identificar justamente qual é o índice de larvas nesse momento na cidade. Mas lembrando que embora São José dos Campos esteja livre nesse momento dessa situação de epidemia, a população deve continuar muito atenta e as ações de combate no dia a dia devem ser mantidas. Mesmo porque a gente sabe que nesse período mais frio, Gianda, a tendência é que a dengue tenha uma queda. Mas basta fazer um sol, enfim, esquentar um pouquinho que o problema volta. Então a população precisa estar muito atenta a essa situação. Eu fico por aqui, seguimos com você no estúdio, Gianda. Muito obrigada, Maria Clara. Uma boa tarde, bom trabalho para você. Bem, hoje em Taubaté, o cantor Roberto Minescal se apresenta às 8 da noite no Teatro Metrópole. O show faz parte do projeto da Prefeitura chamado de O Vale Encanto. Todo mês até dezembro, quando Taubaté comemora 370 anos, um cantor de expressão nacional se apresenta na cidade, juntamente com músicos da região. Nesta quinta-feira, Roberto Minescal sobe ao palco acompanhado das cantoras Cris Delano e Adriana Mussi. A proposta do O Vale Encanto é fazer o intercâmbio entre música e solidariedade. E começa hoje, vai até a próxima segunda-feira, em Ubatuba, a tradicional festa de São Pedro Pescador. Estão programados shows musicais, concurso da Rainha dos Pescadores, festival de quadrilhas e as centenárias corridas de canoas. A novidade deste ano será um leilão de remos pintados por artistas locais. O evento será encerrado por uma grande procissão de barcos. A programação completa desta festa está no site da Fundação de Arte e Cultura da Prefeitura de Ubatuba. E por hoje é só, outras notícias da região às 10 para 7 da noite com mais Correia. E a gente se encontra novamente amanhã. Te espero aqui às 5 para 1 da tarde. Até lá, uma boa tarde para você.